A Place E só o amor que pode mudar 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 Não existe outra forma, não há outra maneira para melhorar Esse mundo cão, onde nós habitamos E não nos importamos, o amor vai acabando E tudo vai de mal a pior É só você parar de encarar e olhar para as pessoas Buscar dentro da alma, conhecer se é gente boa Senão o futuro da terra será só bang Olho por olho, dente por dente, dente por pente, sangue por sangue Uh, 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 uh E só o amor que pode mudar Não existe outra forma, não há outra maneira para melhorar Ensinando o cão onde nós habitamos E não nos importamos O amor vai acabando E tudo vai de mal A pior é só você parar de encarar E olhar para as pessoas Buscar dentro da alma Conhecer ser gente boa Senão o futuro da terra será só bang Olho por olho, dente por dente, dente por dente, sangue por sangue A guerra vai acabar certo 3 da madruga, você me segura e jura que não quer que eu vá Tento ir embora, se me enlouquece, não consigo parar E você ama, eu sei, você me chama Chupa, morde, assopra, bate Ainda nem tiramos nada Vamos tocar na sua caixinha Entramos na música, melodia de gemidos Negra, tudo se encaixa Nos encontramos em Vênus Você é o planeta e eu efeito estufa Esquenta o teu corpo que é pra não te falta nada Nem percebi você me puxa De volta pra terra Nosso amor é de guerra E peço que não fique calada Não pode gritar Pode fazer festa E agora mesmo Eu nem tô pensando em nada Lua vai Ilumina o teu próprio pensamento Falar pra ele que é pra viver o momento É o caminho do meio Lua atrás Acalmaria que hoje eu acordei sem jeito Eu tô saindo porque eu tô com pouco tempo Mas eu volto pro teu peito Você é minha, minha, Wallace Eu sou seu Vicente Vega Você diz que eu sou lindo Eu digo que cê é cega Então nega, vem vindo Eu sei do que gosta, não nega A nossa sexo é uma guerra voraz Eu não quero trégua Eu sei o que te deixa louca Eu deixo dormente sua boca Cê que gosta da minha voz rouca Tiro sua roupa logo de manhã Vem ser minha enhança Vou diminuir sua chama Te fazer vadia na cama Eu sei que você ama Puxões ao invés de carícias Você se derrete em malícia E a vizinha até já chamou a polícia Incomodada com a nossa sinfonia Mistura de Gatra, Nirvana e Luiz Melodia Lua vai E ilumina o teu próprio pensamento Falar pra ele que é pra viver o momento É o caminho do meio Lua traz A calmaria que hoje eu acordei sem jeito Eu tô saindo porque eu tô com pouco tempo Mas eu volto pro teu peito Mais um ponto que eu tenho medo Mais um ponto que eu tenho medo Oh, pois E olha amor, cê sabe bastante da vida Perdoa a ignorância que eu tô aprendendo ainda Mas se te conforta eu tô bem E fecha essa porta e vem Só vem Olha amor, cê sabe bastante da vida Perdoa a ignorância que eu tô aprendendo ainda Mas se te conforta eu tô bem E fecha essa porta e vem Eu tô bem Eu me joguei e faz tempo que tô caindo O que me fascina é esse mistério feminino Eu vou fazer um mapa Ninguém vai mais errar o percorrer do seu caminho Linda, em todos meus tempos cê sempre será bem-vinda Eu gosto de você e o trabalhar é minha sina linda E eu tenho certeza que um dia Cê vai foder com a minha vida E olha amor, cê sabe bastante da vida Perdoa a ignorância que eu tô aprendendo ainda Mas se te conforta eu tô bem E fecha essa porta e vem Eu tô bem Hoje eu quero gasse Ver se não me teste É o sangue da besta Sei que tu me quer Porque tu fizestes Tira sua cabeça Isso não me fez Tenho santo forte Laroyer meu pai E eu sou sua besta No mundo reset Só quero minha caneta Enquanto ela senta Inspiração donzela Me arraja o corpo dela E ela pede e me espera Quer ser minha cadela Meu corpo é sua seita A minha escorela E eu só fumo Voando alto eu subo Pode me enterrar vivo Sou podre e admito Pois se é submundo No escuro eu ando junto De mão dadas com ela Ó minha escorela E hoje eu quero gasse Vê se não me teste É o sangue da besta Sei que tu me quer Porque tu fizestes Tira sua cabeça Isso não me fez Tenho santo forte Laroyer meu pai Ó Zix, zix, zix E eu sou sua besta No mundo reset Jete Oh E aí Made in Vila Verdadeira música brasileira Meus olhos faminos não se cansam de te acariciar Me chama Paulinha E meus olhos, seus olhos mergulhados em olhos de banho Me enxerga em ti, se enxerga em mim Somos onipotências de um amor tamanho Me deixaram na área, nunca me marcaram, agora se questionam Quem é esse cara, de onde ele vem? Porque eu sempre ganho Você me dá fome é foda Você me consome foda Nossa melodia incomoda Mesmo estando dentro da nota Você me nota, já me faz suspirar Você suporta todas minhas loucuras Você desperta, já me ponho a bailar Você não gosta, parece que me atura Mas sei que não Os olhos faminos não se cansam de te acariciar E se deixar eles te comem E vejo o apetite que eu tenho em ti Eu amo quando o seu olhar sorri Dá água na boca e eu faminto em você Meus olhos só penso em te comer Meus olhos faminos não se cansam de te acariciar Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã você for E se deixar eles te comem E se deixar eles te comem How up, how up, how up, how up, yeah Meus olhos faminos não se cansam de te acariciar Se eu pudesse te comia minha loba E palitava até meu dente com seu osso Nossa russa vem pra cá pra perto Douro um cheiro no cangote Eu prometo não desgrudo Mato seu pescoço louco Às vezes me sinto louco Não sei Loucura tipo ventania Vem na minha Mesmo sendo tão difícil eu faço acontecer A gente vai se ver Balbúrdia na minha mente A gente sente mas não sabe explicar Cê fode com a minha mente Pelo menos cê também quer me dar Sentimento não mente E nem seu cheiro de um tempero bom de se provar E eu grito amém Te ligo mais tarde Mas perdoa é a cobrar E esse cálice, cálice Foi feito pra mim E só diga que sim Caiba em ti Cê foi feita pra mim E eu dizia ser imunido Só que a nossa cama Queimou se Esqueci Que vagabundo também ama E esse cálice, cálice Foi feito pra mim E só diga que sim Caiba em ti Cê foi feita pra mim E eu dizia ser imunido Só que a nossa cama Queimou se E esqueci Que vagabundo também ama É Foda o jeito que você me ganha Canto que minha alma escreve Eu lambo esse teu corpo E tu me arranha Sexo sem suor é não ter Prazer do que a vida tem pra dar Em todas minhas letras tem você É como uma viagem estelar Embarca na minha nave e vem viver Minha pele tem seu cheiro mas é pouco É louco e no sufoco Nunca foi motivo de largar O que separa eu e esse teu corpo É pouco, é muito pouco Nega chega junto pra bailar A pele tem seu cheiro mas é pouco É louco e sem um troco Nunca dei motivo pra brigar O que separa eu e esse teu corpo É pouco, é muito pouco Nega chega junto pra bailar E esse cale-se, cale-se Foi feito pra mim E só diga que sim, caiba em ti Cê foi feita pra mim E eu dizia ser imunida Só que a nossa cama Queimou-se, esqueci Que vagabundo também ama E esse cale-se, cale-se Foi feito pra mim E só diga que sim, caiba em ti Cê foi feita pra mim E eu dizia ser imunida Só que a nossa cama Queimou-se, esqueci Que vagabundo também ama Mas que o bem que te avivei Que a nossa história Chega e ao fim Não me quero te fazer sofrer assim Como eu te fiz sozinha Como eu te fiz sozinha Então melhore-me Meu bem, eu vou partir Me deixar Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim É melhor pra gente Não pense que de você eu desisti É que há tempos Eu desisti de mim Então melhor eu ir Tchau 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 Tchau. Tchau. Tchau.